A quinta parcela do auxílio emergencial começou a ser paga nesta semana. Hoje, 1 milhão e 900 mil pessoas beneficiárias do Bolsa Família recebem o benefício de 600 reais em dinheiro. Nesta terça-feira, dia 18, foi iniciado o pagamento da quinta parcela do auxílio emergencial, com saque em dinheiro para os beneficiários do Bolsa Família, com NIS Final 1. Foram 1 milhão e 900 mil pagamentos. Na quarta-feira, o mesmo número de pessoas, desta vez com NIS Final 2, vão poder sacar o dinheiro. Também nesta quarta-feira, 3 milhões e 900 mil beneficiários, nascidos em outubro, recebem o crédito pela poupança social digital. No total, entre os pagamentos do auxílio emergencial de 600 reais, do saque emergencial do FGTS e do programa Bem de Preservação do Emprego e da Renda, foram mais de 121 milhões de pessoas beneficiadas. Segundo a Caixa Econômica Federal, 8 em cada 10 brasileiros estão aptos a receber algum tipo de auxílio do governo federal durante a pandemia do coronavírus. As agências da Caixa têm novo horário de funcionamento, das 8 da manhã à 1 da tarde, para atender serviços essenciais. Segundo o presidente da Caixa Econômica Federal, não é preciso madrugar nas filas. Todos vão ser atendidos. Nós fizemos uma revisão interna e decidimos manter o horário de abertura às 8 horas da manhã. E por quê? Porque a grande maioria dos nossos clientes chega mais cedo e antecipar o fechamento das 2 da tarde para 1 da tarde. E toda pessoa que chegar, que estiver na fila até 1 hora da tarde, será atendida. Obrigado. Obrigado. Obrigado.